A gente vem observando que a candidatura do Pablo Marçal, ela se promove a partir de polêmicas, né, e isso se reflete diretamente no debate político nas redes. Então, num primeiro momento, ele foi o principal assunto devido ao bloqueio das suas contas nas próprias redes. E aí alguns candidatos se manifestaram, né, de forma favorável, inclusive, isso foi um pedido da Justiça Eleitoral por parte da candidata Tabata Amaral, né, e do seu partido, PSB. Outros candidatos, né, como o Boulos, também, né, apoiaram a decisão, mas outros se posicionaram contrariamente, como Ricardo Nunes, a Marina Helena, entenderam que aquilo era uma espécie de censura. Então, assim, mesmo num primeiro momento, né, ele saía muito à frente dos seus adversários, porque tinha um número, apresentava um número de seguidores muito superior, né, a todos eles. No Instagram, por exemplo, a conta dele, a primeira conta, tinha mais de 13 milhões de seguidores. Assim, assim, isso é maior do que o número de eleitores da cidade de São Paulo. Não que todos os eleitores, né, sejam paulistanos, todos os seguidores sejam paulistanos, mas, assim, é um dado bastante significativo. Então, o primeiro assunto, né, que rendeu, assim, que trouxe esse protagonismo para ele nas redes foi a questão do bloqueio das contas. Depois, num segundo momento, a questão da cadeirada, né, que ele tomou do Datena. Aí, agora, teve esse último debate ontem, no qual, né, ele se utilizou, ali, dos momentos finais para fazer seríssimas acusações ao Ricardo Nunes, né, sempre que isso tinha sido acordado inicialmente do que não poderia ter sido feito. Ele ainda conseguiu administrar muito bem o pouco tempo que tinha, os poucos segundos que tinha exatamente para gerar esses cortes, que são, assim, o mecanismo, o recurso que ele mais utiliza, né, para obter engajamento, inclusive, pagando outras pessoas, né, para realizar esses cortes, para promover a sua imagem nas redes, que foi o objeto da decisão judicial, né, do bloqueio das contas. Então, assim, ele está sempre gerando polêmicas, ele vive dessas polêmicas e isso faz com que ele centralize a atenção, né, da disputa eleitoral e que a disputa fique esvaziada, né, fique pouco propositiva, porque ainda que os seus adversários e ainda que os candidatos à vereança, né, tenham propostas mais consistentes, né, para os problemas da cidade, que não são poucos, que são bastante graves, toda a atenção é desviada com esses pactoides, né, que ele vai criando, enfim, que estão aí em torno da figura dele. Então, assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá.